E a gente muda um pouco de assunto, a notícia da demissão de um dos principais médicos da Santa Casa de Aracatuba teve repercussão negativa na cidade, viu? Por meio das redes sociais, pacientes organizaram uma manifestação para tentar impedir que o médico deixe de atender no hospital. A manifestação reuniu dezenas de pessoas em frente à Santa Casa de Aracatuba. Com palavras de ordem, cartazes e apitos, os manifestantes pediam a volta do médico Rodrigo Mendonça, que foi desligado do quadro de neurocirurgiões do hospital. Os manifestantes fizeram uma pequena caminhada e distribuíram panfletos a motoristas de pedestres que passavam próximo ao hospital. A Jéssica sofreu um acidente no dia 5 de setembro e no momento que ela sofreu o acidente, que ela colidiu com a caçamba, foi um fato muito conhecido na cidade, ele estava passando no momento desse acidente e prontamente ele a atendeu ali nesse momento, ele já imediatamente conduziu ela para a Santa Casa, ele fez a cirurgia de emergência nela e continuou dando toda a assistência até hoje para a Jéssica. Ele me socorreu, para mim assim, ele é um anjo que Deus colocou ali no momento do meu acidente. E mais do que um médico, para mim ele é um amigo assim, que me ajudou muito. A administração da Santa Casa explicou que a validade do contrato com a empresa do Dr. Rodrigo Mendonça terminou em dezembro do ano passado e que não foi renovado. A direção do hospital ainda esclareceu que aceitou a proposta de outra empresa que atuará a partir do dia 1º de março com uma equipe com três neurocirurgiões, podendo chegar a quatro. A gente não quer que ele fique sem a equipe, muito pelo contrário, o nosso ato é para que ele possa ficar na equipe. O SUS está carente e ele trabalha com amor, ele procura ajudar as pessoas com amor. Bom, em nota, a assessoria de imprensa da Santa Casa de Aracatuba também destacou que o Dr. Rodrigo Mendonça continuará fazendo parte do corpo clínico do hospital e que inclusive continuará realizando cirurgias agendadas por ele. Procurado pela nossa reportagem, o médico Rodrigo Mendonça disse que ficou emocionado com o carinho dos pacientes e que nunca quis sair do atendimento do SUS. O médico ainda lamentou a não renovação do contrato da empresa que opera com a Santa Casa e que aceita trabalhar na nova equipe de neurocirurgiões montada pelo hospital. Tchau! Tchau!